Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente e a nossa tiragem hoje é a revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Dona Maria Padilha quer falar com você. Se você está nesse vídeo, não é por acaso, tá? Desde já agradeço a Dona Maria Padilha. Entre na sintonia da poderosa Dona Maria Padilha. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. À medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o canal. E você ajudando o canal, você está colhendo coisas boas para a sua vida também. Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha tem a te dizer. Vamos ver o direcionamento que ela vai te dar no dia de hoje. Mentaliza a sua vida. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui para a gente começar. Opção número 1, pessoal. É o baralhinho marrom. Opção número 2 é o baralhinho branco. Opção número 3 é o baralhinho roxo. Opção número 4 é o baralhinho azul. Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir. Opção número 1 é o baralhinho marrom. Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida, para o seu momento. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer falar com você. Lembrando a vocês que o nosso site está na descrição do vídeo, tá? Nosso site tem dicas de banhos, dicas de simpatias, várias coisas a mais para vocês. Acessa lá. Revelações da Dona Maria Padilha para o seu momento, para a sua vida. Salve, Dona Maria Padilha. Primeira revelação para a Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha manda te dizer que o seu trabalho, a sua oração, as suas rezas estão funcionando, vão trazer para você uma estabilidade, uma segurança na sua área amorosa com a pessoa que você quer. Alguém que está fazendo orações ou fizeram trabalhos ou simpatia para alguém voltar para a sua vida, para ter uma reconciliação, isso está perto de acontecer, uma reconciliação na sua vida. Dona Maria Padilha fala que logo, logo você vai estar celebrando a volta de alguém para a sua vida. Vem notícias boas, vem uma nova etapa em relação à sua área amorosa relacionada a uma pessoa que você quer de volta na sua vida. Essa pessoa volta e volta com controle emocional, volta mais autoconfiante, volta realmente te valorizando. Primeira revelação que a nossa mãe, Dona Maria Padilha, traz. Segunda revelação, olha isso, Dona Maria Padilha fala que a sua vida amorosa estava sendo afetada por feitiço, por magia, feita por uma terceira pessoa, que tem inveja, tem ódio de você, aí você tem que adaptar a sua situação com uma tiragem para várias energias. Mas o que aconteceu ou está acontecendo na sua vida amorosa não é uma coisa qualquer, está havendo uma manipulação espiritual para poder tirar de você a pessoa que você ama. Salve mãe! E a terceira revelação da Dona Maria Padilha é... Exatamente! A Dona Maria Padilha fala que você já sabia disso que eu acabei de te falar. Que a sua vida estava passando por certa magia, já estava passando e está passando. Por feitiço, coisas ocultas sendo feitas para virar a cabeça de quem você ama. E a Dona Maria Padilha fala que você sabe disso. Recado dado, né? Dona Maria Padilha não brinca, tá pessoal? Essa foi a propção número 1. Se você achou que não combinou com você, assista outro montinho, não tem problema nenhum. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? E fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. O WhatsApp está na tela do vídeo. Canal Enigma do Oriente. Revelações da Dona Maria Padilha. O baralhinho branco, para quem escolheu o baralhinho da cor branca. Qual é a revelação que a Dona Maria Padilha traz para você nesse dia de hoje? Mentaliza a sua vida, gente. Mentaliza o seu momento. E vamos ver qual é a revelação que a Dona Maria Padilha vai trazer para você. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like. Primeira revelação da Dona Maria Padilha para você é... Bom, a Dona Maria Padilha fala o seguinte, olha só. Você, nesse exato momento, preste atenção. Você não está com a pessoa que você ama. Ou se está, você está passando por briga, por afastamento. Estão realmente colocando barreiras na sua vida amorosa. O que está acontecendo na sua vida amorosa aí? Preste atenção. Aqui, gente, também está havendo um certo desgaste. Por quê? Terceiras pessoas estão influenciando a sua vida amorosa. Ou você está falando demais. Ou tem alguém, tem alguém que você confia que está agindo de safadeza com você. Não está sendo boa. Não se trata de magia, não se trata nada disso. Aqui, interferência. Pode ser familiar também que está se envolvendo. E isso não vai ajudar você nunca. Entenda? Sua vida amorosa está sendo afetada por terceiras pessoas. Então, corta isso. Aqui, pede para você ser esperta. A Dona Maria Padilha fala para você abrir seus olhos, tá? Segundo a revelação da Dona Maria Padilha. Bom, Dona Maria Padilha fala o seguinte. Você está prestes a conquistar um sonho que você tanto quer desde criança. Muitos de vocês aqui tinham um sonho desde criança. E você está prestes a conseguir esse sonho. Por quê? Eu vejo você tendo notícias, tá? Eu vejo você realizando um desejo, uma oportunidade única na sua vida de realizar uma coisa que você quer. A espiritualidade te ajudando, tá? Ou é uma coisa... Entenda bem. Vou falar para vocês o que a Maria Padilha está pedindo para falar. Você vai realizar um sonho que você tem desde criança, tá? Ou você vai realizar o sonho de ter uma criança, quem está querendo engravidar. Aqui é uma realização de sonhos que vai ser concretizada logo. Adapte a sua situação, que é uma tiragem para várias energias. Terceira revelação da Dona Maria Padilha. Bom, a Dona Maria Padilha fala aqui também que você vai ter aqui, ó... Quem está querendo um novo amor, vem um novo amor para a sua vida também, tá? Aqui são duas situações. Alguém que está afastado de você no amor, ela pode voltar para você. Você vai ter estabilidade com essa pessoa novamente. Você vai superar os obstáculos que ocorreram e vai haver uma reconciliação, uma novidade, uma mudança nessa situação. A outra situação é para quem quer um novo amor, você terá um novo amor. Uma pessoa que você vai conhecer, que essa pessoa, ela vai se entregar a você de uma maneira muito forte. Ou você já até está conhecendo essa pessoa, ou já conhece, mas não é alguém que você tenha ficado. São duas situações diferentes. Essa pessoa já pensa muito em você e já tem um certo sentimento por você. E vem uma estabilidade para vocês aí e vem notícias, tá? Aqui é para novo amor ou reconciliação. Dona Maria Padilha foi muito, muito forte aqui no que falou. Mas lembrando, é uma tiragem para várias energias. Não combinou com a sua. Você acha que não combinou, assista outro montinho. Não tem problema nenhum. Ou faça a promoção, participe da promoção de cinco perguntas aí. O WhatsApp está na tela do vídeo. São cinco perguntas respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia. E fazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Tem vários relatos no canal aí de pessoas que fazem trabalho com a gente. Aí tem seus objetivos alcançados. Terceiro recado da Dona Maria Padilha, o baralhinho da cor roxa. Mentaliza a sua vida e vamos ver o que a Dona Maria Padilha traz para você como revelação no dia de hoje. Sara, vá, Dona Maria Padilha. Vamos ver quais são as violações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Bom, aqui, gente, realmente está complicado. O que acontece aqui? Dona Maria Padilha dizendo para você o seguinte. Sua vida passou por muitos obstáculos, por muitas dificuldades, certo? Aqui a Dona Maria Padilha fala que você está tendo a ajuda da espiritualidade para superar seus obstáculos, para superar realmente a maldade que te fizeram, que aqui fizeram maldade. Mentira para você, ou você estava mendigando a atenção de alguém, ou mendigando a ajuda, alguma coisa estava acontecendo aqui. Sua vida passou por certas finalizações aí para você aprender a dar valor às coisas certas, tá? Aqui, pessoas que estão nessa tiragem aqui perderam tudo, ou quase perderam tudo, ou perderam o que mais importa na vida. Dona Maria Padilha fala que você vai ter a ajuda da espiritualidade. Seja esperta, seja rápida para você reconhecer a sua força. Não vire as costas para a espiritualidade jamais, seja ela qual for. Acredite, acredite em você. Você vai ter a chance de se reerguer, que a Maria Padilha está dizendo. Vai vir possibilidade agora de você ter uma movimentação, de você vai superar todas as barreiras. Dona Maria Padilha falando que você vai tirar todos os cortes da sua vida, todos os obstáculos, já viu uma grande mudança na sua vida aí, tá? Ela só pede para você agir com esperteza. É a sua última chance de você dar a volta por cima. Até me perdi, foi o primeiro, não foi, gente? Vamos para a segunda revelação. Salve, Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha falando que uma pessoa orgulhosa que falou que não voltaria, não bateria na tua porta, ela vai te mandar mensagem, vai virar uma reconciliação com essa pessoa orgulhosa. A Maria Padilha falando que quem manda é ela, e essa pessoa volta com a rabinha entre as pernas para você. Terceira revelação da Dona Maria Padilha. Então, pessoal, a terceira revelação da Dona Maria Padilha fala que realmente ela está te dando a mão, tá? Ela está te dando a mão e ela está te falando o seguinte. Tem gente que está vendo essa tiragem aqui que muitas de vocês não tem nem o que comer, ou aonde morar, ou como pagar suas dívidas. Dona Maria Padilha está dizendo para você que está tirando todas as pragas, está cortando toda a maldade da sua vida e você vai crescer muito ainda. Sua vida vai passar por uma transformação tão grande que você vai rir de tudo isso, tá? Ela só pede para você não esquecer da espiritualidade. Vem o equilíbrio na sua vida de um modo em geral, equilíbrio, estabilidade, tá? A Maria Padilha vai te dar a vitória. Quem acredita, enche os comentários de rosas vermelhas aí. Aqui, gente, não tem brincadeira, não. Dona Maria Padilha, ela não brinca. Seja lá você quem for aí, eu garanto para você que sua vida vai mudar. E um dia você vai voltar aqui nesse canal e vai botar no comentário, Maria Padilha mudou a minha vida. Assim como ela mudou a minha, ela vai mudar a sua. Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você ama nos comentários. Coloque o seu nome, participe da promoção, participe da reza, das orações para a Dona Maria Padilha. Compartilhe esse vídeo, é uma forma de gratidão para você ajudar o canal. E participe também da promoção de 5 Perguntas, onde eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Montinho número 4, Baralhinha Azul, revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Gente, fiquei até tonta aí com a opção número 3. Salve, Dona Maria Padilha, revelações da Dona Maria Padilha para você, do número 4. Número 4 aqui é a Dona Maria Padilha falando que tem uma pessoa te observando aí, tá? Tem alguém aí que gosta de você, já tem uma paixão, tem um desejo por você e está tomando coragem de vir até você e se declarar aí, tá? Você está sendo observada por alguém aí que tem interesse em você. Segundo a revelação da Dona Maria Padilha, o sol, a estrela e a cobra. O que que fala aqui, gente? Sua vida tendo prosperidade financeira e estabilidade, você realmente está num momento muito positivo. aqui, gente, você está atrativa ou atrativo para as suas conquistas, tá? Eu vejo você recebendo convites aí que vão te trazer oportunidades maravilhosas, tá? Você vai ter muitas alegrias agora daqui pra frente, você vai ter concretização material aí, tá? Eu vejo aqui você conseguindo realmente um grande sucesso, a sorte com você muito forte, você está com sorte na área amorosa, na área financeira, tá? Vem estabilidade pra você aí nos próximos dias aí, tanto no amor como na vida material. E a última revelação da Dona Maria Padilha do dia de hoje é... Como eu falei, tem uma amizade aí, tá? Que tem um certo interesse em você. Tem uma pessoa aí que você já conhece, conhece de vista, ou já é sua amiga ou seu amigo. Essa pessoa conversa com você ou quer começar a conversar com você, só que essa pessoa já tem sentimento por você. Ela já vem te vigiando, já vem te stalkeando ali, tá? Essa pessoa tem interesse realmente em você. Canal Enigma do Oriente, essa foi a tiragem de hoje, reanvelações da Dona Maria Padilha. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal pra você sempre ficar ligado nas novidades. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Gratidão, eu sou o Igor Silva, um beijo no coração de todos. e se inscreva no coração de todos. Obrigado.